Como eu já disse em outros vídeos, Free Fire é um dos jogos mais jogados no Brasil. A criação da Garena marcou a vida de muitos brasileiros e gamers pelo mundo, com mais de 450 milhões de jogadores. Entretanto, ele já passou por problemas com bugs no passado, por exemplo. E hoje eu vou começar a série dos problemas polêmicos, onde eu falo de diversos bugs ou problemas que assolaram algum jogo ao longo dos anos. Então relaxa que isso aqui não é um vídeo pra dar hate no Free Fire ou coisa do tipo, tá? Tanto que eu vou deixar claro os bugs que saíram do jogo ou não, sendo justo com a fanbase do FreeFaz. E claro, pretendendo falar de outros jogos nessa série também. E no vídeo de hoje daremos uma olhada em diversos problemas do jogo ao longo da sua história. Desde problemas resolvidos, até outros que não. E antes de começar, não se esquece de gastar aquele like, se inscrever, todo aquele bababá clichê de youtuber já sabe, né? Ah, e me segue no Twitter aí, hein? Arroba Jovem do Salão T. Foi? Então bora! E lá nas quebradas de 2018, bem no começo do estouro do jogo no Brasil, tínhamos um bug seríssimo no game, que é o tal bug da tirolesa, pessoal. Que basicamente a galera ficava em um modo estático em cima da tirolesa lá no mapa purgatório, rapaziada. Com esse modo estático na transição, basicamente permitindo que o jogador ficasse literalmente invisível para os outros jogadores na partida. O que tornou a experiência para diversos players na época extremamente desconfortável, tendo um hacker infernizando a vida deles toda hora, fazendo o kill fantasma do nada, meu irmão. Vacilo! E felizmente a Garena foi competente e tirou esse bug rapidamente. Outro problema do jogo é a par de bugs de diamantes que ocorrem frequentemente no jogo, sempre aparecendo algum novo método para poder conseguir de graça os tais diamantes. Entretanto, normalmente precisa entrar em sites e aplicativos e colocar seus dados na conta, velho, o que normalmente pode dar muito pau em roubar essa conta. E a Garena ainda felizmente bana essa galera, né, tendo 100 mil bans numa época aí. E um bug que é meio problemático no jogo é o da mira, pessoal. Free Fire tem a questão de não ter o coice nos primeiros tiros, rapaziada. Entretanto, com o coice surgindo a partir do terceiro. Então, diversos jogadores no passado tiravam proveito disso, tirando a mira depois do segundo tiro e depois voltando. Basicamente não tendo coice nas armas. Isso deu o maior problema, meu irmão. Porém, com a Garena resolvendo boa parte das vezes. Ele é bem similar ao conhecido bug do Kappa, né, que a Garena sempre tendo a consertar e remover do jogo. Mas infelizmente sempre conseguem um macete novo pro modo de mira pra conseguir atirar mais certinho. Complicado e vacilo dos players. E outro bug velho sinistro foi o bug da prancha lá de 2019, rapaziada. Onde basicamente os jogadores desligavam a internet no lago e depois religavam. Aí tu conseguia sair do lago ainda usando a prancha, meu irmão. Basicamente surfando dentro do mapa do jogo, velho. Olha só. Complicado. Mas isso já foi resolvido, tá? E um bug conhecido e recente lá de 2020 foi o do Planador, mano. Onde basicamente o jogador conseguia voar por aí usando ele, velho. Conseguindo chegar a alturas absurdas, meu irmão. E o problema foi tão sério que tiveram de tirar ele do jogo. Complicado. E um item que é problemático até hoje no jogo é a granada de gel, velho. Que basicamente transforma o FreeFaz em um Minecraft ou Fortnite pra quem for mais esperto, né. Com jogadores usando ela pra subir em certos lugares inacessíveis e camperar. Vacilo. E um bug muito bizarro do jogo que ocorre às vezes é o do carro esportivo voador, meu irmão. Onde ele basicamente sai voando por aí do nada, velho. Mas é muito raro de rolar, tá? E tem muita gente que diz que nem rola hoje em dia mais. Mas poxa, né. Tinha a chance de do nada o carro sair flutuando por aí, velho. Era bizarro. E um bug que permanece a das antenas. Que os jogadores burlam a colisão dela e simplesmente ficam lá dentro, velho. E a Garena nunca conseguiu resolver esse problema a 100%, né. Com um monte de folgado camperando dentro das antenas, meu irmão. Muito vacilões. E outra coisa é a Torre Bimasatuki. Que dá pra ficar bugado nela de diversas formas. Desde ficar invisível, até ficar voando na ponta dela e mais, meu irmão. Ai, 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 ai. Complicado. E o Alok também tinha um bug lá que travava ele sempre que você escolher a habilidade dele. O que fez muitos jogadores evitarem jogar com ele devido aos problemas sérios que encontravam no tal. Tendo uma desvantagem por ficar parado do nada, né. Entretanto, felizmente, mais à frente, consertaram esse problema polêmico. Massa. E outro problema polêmico foi do bug do inalador, pessoal. Que basicamente, com ele, tu podia ficar com vida infinita com alguns métodos, velho. Fazendo com que tu tivesse uma vantagem simplesmente absurda e profunda nas partidas. Além de, claro, uma vantagem muito injusta. E recentemente teve o bug da plataforma buiá da Garena, né. Que simplesmente, quanto mais tu assistisse, mais recompensa de diamante tu pegava. Só que deu um bug seríssimo que as pessoas conseguiam resgatar várias e várias e várias vezes. Ai a Garena tirou os diamantes do pessoal, né. O que foi um vacilo. Pois a culpa é da Garena, velho. Tinha que deixar o pessoal com diamantes, né. Mas, pelo menos, quem já tinha resgatado pegou os diamantes, tá. E bom, pessoal. Teve uma época durante uma manutenção de servidor que o jogo ficou sem som um tempo. E ainda lotado de bugs. Sendo um dos mais polêmicos. Pois afetou a estrutura inteira do jogo, meu irmão. Complicado. E bom. Essa é só a ponta do iceberg dos problemas de bugs do jogo, tá. Talvez eu faça uma parte 2 no futuro. Falando de mais problemas que o jogo sofreu nesse departamento, tá. E como bônus, eu vou citar outros pontos que são vacilo no jogo aqui. O jogo também sofre com problemas de hackers, pessoal. Todo canto tem algo infeliz pra destruir a partida da galera, né. O que não é algo legal a se fazer, cara. E a Garena vem sim lutando muito pra melhorar isso. Eu dou até crédito pra eles. Mesmo que não seja muito efetivo, né. Tendo ainda muitos hackers por aí. Vacilo. E também tem um problema seríssimo dos golpes, pessoal. Prometendo itens e afins ao pedir a conta. Que infelizmente faz muita molecadinha mais inocente perder a conta, tá ligado. O que é muito triste. Sempre aparece algum vídeo na net de alguma criança chorando porque caiu em golpe. Queriam dar diamantes ou roupa, personagem pra eles, né. O que é simplesmente extremamente triste, rapaziada. Acabando com a diversão da galera gratuitamente. O que é um tremendo vacilo levando em conta que esse jogo é o passatempo de uma galerinha por aí, meu irmão. Complicado. Outra questão é o peso do FreeFaz hoje. Que infelizmente foi de 25 megabytes de rodar em diversos dispositivos para 644 megabytes. Além de não ser compatível com diversos dispositivos mais antigos. E eu entendo que é complicado manter em dispositivos mais antigos com as novidades. Entretanto, os gráficos do FreeFaz não mudaram tanto, tá. Além de que a expansão é mais em conteúdo do que em visuais realmente. Que com boas otimizações e compactações, provavelmente poderia ter uns 100 a 200 megabytes hoje. E outro problema que citei no meu vídeo de regressão do Free Fire eram as remoções constantes. E tinha ocorrido a remoção do carrinho azul do jogo como eu falei no vídeo, né. O que muitos jogadores consideravam vacilo. Pois não fazia sentido essa remoção, tá ligado. E através das diversas reclamações de jogadores. Felizmente a picape foi reinserida no jogo faz uns tempos. O que é algo simplesmente ótimo. E que deixou muitos jogadores satisfeitos com a decisão da Garena. E se não fossem as críticas construtivas. Jamais que esse veículo voltaria ao jogo da Garena, tá ligado. E outro problemaço aí. É a comunidade parcialmente tóxica. Pois eu sei que não é todo mundo que é assim, tá. Mas tem muita gente que se você criticar o Free Fire. Mesmo estando com pontos plausíveis. Vai cair sem dó em cima de você. Dizendo que não pode reclamar do jogo e tals. E manos. Pra Garena melhorar o jogo é só reclamando, entendeu. Tem que ser assim. Se ninguém reclamasse. Boa parte dos bugs resolvidos que eu citei aqui ainda estariam assolando o jogo, tá ligado. Então, pessoal. Críticas construtivas são sim boas. Claro, só não é bom quando ficam falando coisas sem fundamento, né. Mas críticas são importantes, tá ligado. Mas tem gente que não compreende isso. E acha que não pode apontar o dedo e tals. Principalmente por causa da imagem dos pro players que saíram da pobreza por causa do jogo e tals. Além de ser um jogo bem acessível, né. Entretanto, isso não blinda ele de críticas. E é melhor ser criticado onde precisa. Para assim poder melhorar cada vez mais. Mas olha. Infelizmente, Free Fire realmente tem alguns problemas de bugs. E problemas na atmosfera do jogo. Porém, eu fico feliz que pelo menos a Garena vem consertando diversas coisas. Ouvindo os fãs e tals. Mesmo que ainda errem muitos pontos. Principalmente naquele ponto de plágio que eu citei no outro vídeo, né. Eu realmente espero que esse jogo só melhore cada vez mais. Pois com certeza, mesmo com os diversos problemas. Sempre tem uma luz no fim do túnel. E novamente, pessoal. Eu não estou hateando o jogo. Lhe desejo melhores, Free Fire. E bom, pessoal. Esse foi mais um diazinho. Dessa vez sobre os problemas polêmicos de Free Fire. Eu espero que tenham curtido. Esse vídeo é um oferecimento de Cevo dos Games. Uma maravilhosa loja de games que se encontra desde consoles retro até os mais novos lançamentos. E a loja é super segura, tá? Tu encontra do Atari ao Play 4 com um ótimo preço, cara. Sério. Tem muito jogo e console barato lá. E se tu comprar o cupom de desconto de 5% JOEVENO, JOEVENO, vamos saber que tu comprou por mim e tu vai estar me ajudando aí a pagar as contas aqui de casa. E o link da loja vai estar na descrição. Cevo dos Games. Nostalgia sempre presente. Ai, eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia.se, beleza? A ajuda de vocês aí no Apoia.se, seja membro. E também a monetização do canal tá sendo essencial para eu pagar o aluguel e a internet aqui em casa, caras. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar e, claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês terem as minhas obras hoje é uma grande ajuda. Sério mesmo, pessoal. Obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se tu for louco para essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho para tu sempre saber que eu tô postando um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos virmos, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Tchau, 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 tchau.